Revoltas no sertão, o asfalto no chão O Brasil e disputa tentamos achar solução Nunca vem os militares na mesa do poder Enquanto o povo sofre tentando... Ressonte ouve de nós, de outono no poder Com os militares, a república vai nascer Monarquia cai, golpe de estado 15 de novembro, o trono é derrubado Constituição em uma bernura, o país se transforma Mas a paz nunca vem, logo o povo se informa Revolta federalista, revolta no mar O Rio Grande e o Rio de Janeiro prontos pra lutar Revoltas no sertão, o asfalto no chão O Brasil e disputa tentamos achar solução Nunca vem os militares na mesa do poder Enquanto o povo sofre tentando sobreviver Canúvio se levanta, o sertão em guerra No Nordeste, o povo luta, vida na terra Reforma urbana no Rio, a bota abaixo Mas a revolta da vacina Levanta o baixo, 17, a greve geral em São Paulo Os operários cansados de esperar vida em horários precários Elites agrárias perderam o puro no trono Escravidão abolida, a monarquia no abandono Revoltas no sertão, o asfalto no chão O Brasil e disputa tentamos achar solução O café e os militares na mesa do poder Enquanto o povo sofre tentando sobreviver Canúvio turística em 19 tridão O game muda, vagas do poder, o Brasil busca outra ajuda O exército forte sai da terra ferido Mas com a monarquia eles estão desiludidos O eleição de zeta começa o movimento Os republicanos em São Paulo ganham mais fundamento A guerra no Paraguai estoura a dívida Impostos em alta, a revolta fica viva Revoltas no sertão, o asfalto no chão O Brasil e disputa tentamos achar solução O café e os militares na mesa do poder Enquanto o povo sofre tentando sobreviver Então olha a história, viu o que rolou Brasil republicano, mas quanto sangue se derramou Do império à república a luta continua O povo na linha de frente nunca recua Revoltas no sertão, o asfalto no chão O Brasil e disputa tentamos achar solução O café e os militares na mesa do poder Enquanto o povo sofre tentando sobreviver Então olha a história, viu o que rolou Brasil republicano, mas quanto sangue se derramou Do império à república a luta continua O povo na linha de frente nunca recua Revoltas no sertão, o asfalto no chão O Brasil e disputa tentamos achar solução O café e os militares na mesa do poder Enquanto o povo sofre tentando sobreviver Revoltas no sertão, o asfalto no chão O Brasil e disputa tentamos achar solução O café e os militares na mesa do poder Enquanto o povo sofre tentando sobreviver O café e os militares na mesa do poder